Música Buscar informações, fazer compras, manter contato com familiares e amigos. Qual a importância da internet na sua vida? No quadro Participe de hoje, vamos mostrar o site Participa BR, um espaço para que o cidadão possa opinar sobre o que espera da rede mundial de computadores no futuro. A funcionária pública Fátima Costa mora em uma área rural de Sobradinho, no Distrito Federal. Ela usa a internet para fazer as compras da família, desde frutas, verduras, eletrodomésticos até o enxoval do bebê. É mais fácil do que sair, é mais seguro do que entrar numa agência no final de semana ou à noite, ter que enfrentar a fila, então eu acho mais prático por causa disso. Além das compras e de atividades como pagamento de contas e serviços bancários, A internet também ajuda a manter contato com a família. Fátima fala todos os dias com os pais que moram em Minas Gerais. O celular também está conectado. A internet ajuda a conversar com amigos de outras cidades, trocar arquivos como fotos e vídeos dos filhos e economizar nas ligações. E para saber o que a sociedade considera importante para o futuro da internet, está aberta uma consulta pública até o dia 17 de abril. A ideia é que todos os brasileiros participem e ajudem a definir os direitos e os caminhos da internet no Brasil. A gente acredita que só com essa participação massiva da sociedade, a gente consegue democratizar essa questão e também que as pessoas se dêem conta e se informem. A consulta também tem esse papel. Informar as pessoas sobre o que está realmente acontecendo, para que elas possam também se proteger de questões e possam influenciar com suas visões nas decisões que são tomadas sobre a rede, no Brasil e no mundo. Para participar, basta acessar o site www.participa.br, clicar em uma das perguntas e duas propostas ficam disponíveis. Também é possível responder as perguntas que são Que internet você quer? Quais direitos você considera fundamentais para garantir o futuro democrático da internet? E quais princípios devem orientar a governança da internet? A participação de todo mundo é muito bem-vinda e necessária. E as contribuições no Participa.br também poderão ser utilizadas em uma conferência internacional que vai ser realizada no mês que vem aqui mesmo no Brasil. Chamada de Net Mundial, o encontro vai discutir os direitos dos usuários e a segurança na web.